Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk 2077, estamos destrinchando, mostrando muita coisa do jogo e eu recebi a dica de um inscrito, velho, de um seguidor pelo meu Instagram, o Johnny Yardley ele me mandou uma mensagem falando sobre o carro dessa região aqui, que é o carro da Panam é um carro secreto, é um carro grátis, então você que tá jogando o jogo, isso aqui é um carro bom, mano é um carro muito rápido e de grátis, fica aqui a dica, é um dos veículos desbloqueáveis do jogo e ele é bem legal e eu vou mostrar ele pra vocês, certo? Eu tô aqui no meio do deserto, só pra vocês terem uma noção de localização, aqui pela saída de Santo Domingo nessa estradinha aqui, nessa curva, você vai fazer sua marcação no final dessa rota aqui pra você ter o caminho correto, tá? Se você tá acostumado a andar pelo meio do deserto e tiver um carro off-road, manda aqui na loucura mas como eu não tenho, eu vou andando, senhoras e senhores eu tô com a minha conta do meu personagem que eu estou jogando em live se você não tá vendo as lives aí é twitch.tv.patif o último vídeo foi o fim do mapa e uma arma secreta que eu achei, né? e esse vídeo eu gravei em live, eu peguei um pedaço de live porque agora chegou num ponto que tanto a minha conta mais avançada quanto essa estão igualmente avançadas praticamente, sabe? então a live já tá chegando ao conteúdo que eu fiz antes do lançamento do jogo isso devido ao fato de que eu estou jogando muito em live então dá uma olhada na twitch.tv.patif segunda a sexta estamos ao vivo aí, jogando, avançando a história tá sendo bem legal, a gente tá descobrindo juntos e enfim, tá sendo bem divertido então cola lá, que o bagulho é louco eu vim por fora da estrada que foi um erro gigantesco, né? porque esse carro é muito baixo, mas enfim, vamos lá esse carro aqui tá... é roubado, tá? esse carro aqui não é meu não tem algum jeito de liberar esse carro acho que até dá pra comprar ele, eles já me ofereceram mas enfim é... bom, eu tô chegando lá no ponto da missão e aí vocês vão ter que dar... a gente vai ter que dar uma procuradinha só porque... ali, ó tá ali, já achamos beleza? então entrar na caverninha você vê, pelo caminho mesmo essa missão, pra quem não sabe tem uma missão nesse lugar, tá? meu Deus, eu bati muito carro e tava sem farol ainda bem que a blusa aqui acendeu é... aqui é uma missão é uma missão de vingança você vai andando o segredo aqui, talvez, seja mais você observar a região ali do seu radar aqui em cima da câmera do que qualquer outra coisa porque ali vai aparecer o blink do carro mas ele tá dentro de um container a gente já vai achar ele junto aqui ah... não, pera aqui é a missão ali é a chão então aqui tem uma missão, tá? esse lugar aqui tem uma missão você vai fazer ela, não sei se vai fazer antes ou depois mas enfim vai vir ali vou dropar seu carro por aqui já vai aparecer olha o naipe, velho é quase um batimóvel, meu querido olha isso tem coisinhas aqui pra lutear também, né? vamos lutear vai ser legal agora que na live a gente vai ter esse carro aqui se é bom pra agilizar coisinhas, itens, nananã beleza é uma camiseta diferenciada ali tem uma caveirinha beleza umas bombinhas e esse é o carro ah, como que o carro vira pra mim? é só você entrar nele esse carro tem um bagulho muito da hora deixa eu mostrar pra vocês peraí ah, não, burro tem que tá... bom, primeiro que ele já abre a porta lindamente, né? dentro ele é seu, tá? já é meu essa é a real deixa eu só mudar a câmera aí eu tenho que entrar em primeira pessoa olha só você viu que tem um... tem tipo um protetor, né? na frente aqui, ó quando você entra no carro, ó ó cê é louco muito da hora, né? aí da de fora as pessoas não te veem lá dentro mas de dentro você vem bom, enfim vamos dar uma olhadinha no interior antes e a gente vai dar uma rasgada na highway aqui esse é o... ah, também é que a luz tá toda bugada porque eu tô dentro de um lugar escuro vamos lá pra fora a gente vai dar uma pisada vamos ver o máximo de velocidade que ele pega muito simples, muito rápido e ele é seu, tá? eu vou já fazer daqui a pouco a chamada dele pra vocês olha o barulho dele vou ficar em silêncio só pra vocês ouvirem eita calma, carrinho vamos lá acho que vai ser difícil porque ele não é off-road, né? deixa eu tirar a música peraí tô muito acostumado eu fico trocando, tá ligado? dirigir no mouse e teclado é muito ruim nesse game então dirigir no controle é mais legal e aí eu fico trocando entre mouse e teclado e controle só que aí você fica desafinado tanto em um quanto no outro, né? mas enfim, vambora deixa eu marcar aqui uma highway legal pra gente pegar uma retona isso aqui é estradinho de terra isso é uma bosta tem que ser aqui, ó na rodovia vai ser legal vai dar pra dar vai dar pra dar uma pisada eu vou tentar ir pelo caminho que ele é muito baixo eita, caralho aqui é bom pra andar nessa região é bom você ter um carrinho dessa região, né? porque eu acho que tá todo cagado meu carro já puta vida tudo bem depois eu abandono ele aqui a gente chama outro olha o barulho você é louco, meu querido a gente já bateu 180 eu mostrei no meu outro vídeo lá o carro que você precisa de habilidade 20 pra roubar mas a questão é que esse carro aqui ele não é roubado, né? ele é seu então você fica com esse carro muito rápido muito bom compra a cidade, né? vai ser com esse carro irado e de graça o que é melhor porque os carros esportivos e tal são bem caros no jogo eu ensinei como ficar rico também eu não tô usando esse método mas até porque dá pra ganhar muito dinheiro muito fácil fazendo missãozinha secundária batendo nas gangues na rua e tal oficialmente você não precisa disso caralho, tá trânsito meu Deus aí sonem os carros vambora aqui é a rodovia isso é muito baixo, mano vou estourar numa retona aqui e ver o que acontece olha, olha vocês viram o aerofólio subindo? peraí, peraí, peraí peraí, ó voltou olha que da hora, olha que da hora esse detalhe é da hora ó, ó olha o aerofólio dele nossa, você é louco, mano muito da hora, para ó, esse Jeep precisa colocar um jeito de a gente personalizar os carros, né vai ser mais legal ainda mas vamos ver se a gente consegue dar um rasgadão aqui vamos ver quanto que a gente consegue pegar de velocidade deixa eu ver na primeira pessoa nossa, olha o barulho 190, né já é mais rápido do que o carro que eu tinha mostrado pra vocês briga 200 por hora e a paisagem é bonito, hein, senhores moleque, olha o batimóvel desse jogo você tá maluco, velho Batman é meio cyberpunk, né quando a gente parar pra pensar um pouco enfim 27 208 aí é isso 27, 208 mais que isso ele não pega o motor já tá chorando mano, o carro muito bonito e agora eu vou dar uma encostadinha nele por aqui vou sair dele pra mostrar pra vocês que agora ele é no estrono dá uma afastadinha dá uma afastadinha afasta, afasta, afasta afasta e já dá vamos ver segurei aqui o botãozinho deixa maroc opa, não tem lá não carro tá aqui, ó Caliburn é o nome dele você apertou só que eu acho que ele não vai ver não porque ele tá navegação ausente porque ele tá muito perto ah, apesar que ele já deu a volta ali oita, apareceu uma moto de brinde no meio também a Scorpion apareceu aqui mas esse é o Caliburn esse é o nosso o nosso bebê olha, mano a parte interna dele é muito foda o carro é muito da hora tá maluco e é de graça, meus queridos de graça tem gestão na Tesla mas não, mas é coisa boa de graça, mas é coisa boa tem outros casos também de graça mas eu acho que esse aqui é o mais incrível e tem que agradecer muito a recomendação do qual é o seu nome mesmo? vou gostar qual é o seu nome aqui do Johnny Yardley ele foi a segunda recomendação aí de inscritos inscritos já me falaram ah, pra ir no lixão lá pegar a arma arma de munição infinita foi engraçado foi coincidência eu nem falei, né porque no da arma lá, né eu descobri no meio do vídeo que no meio da live que era atirar pra dinheiro, né ele me falou ah, é uma arma que tem 40 mil balas ele também devia ter 40 mil dinheiros que nem eu mas e agora o Johnny me mandou desse carro aqui e é uma dica muito boa batemos 211 na descida hein, mano inclinadinho vai mais rápido enfim, meus queridos é isso espero que tenham gostado tá gostando dos vídeos? tá legal? eu tô gostando é um conteúdo que eu gosto de fazer esse conteúdo de de desbravando o game mostrando segredos sabe? fazendo o teste dos elementos e tudo mais sei dos problemas do Cyberpunk sei que ele tá muito quebrado principalmente pra galera do console infelizmente ele ainda tá aí jogável é, inclusive aproveitando e dando o meu conselho mano, se você de fato pegou o jogo e ele não tá funcionando é muito fácil fazer o reembolso solicite o reembolso ah, mas eu tô na Steam já passei das duas horas manda um e-mail faz a solicitação especial o jogo não funciona se eu tô na Steam demais eu não tive problemas felizmente tô conseguindo curtir o game mas muita gente teve tá, então o seu reembolso é seu direito, tá nossa, vocês precisavam muito colocar controle do carro no ar, né nossa, isso é tão legal, velho que a gente não só arremessasse o carro assim numa rampa que nem no GTA mas enfim, meus queridos é isso queria agradecer muito vocês que assistiram vocês tão dando apoio nos vídeos aí do canal tem conteúdo novo chegou a caixinha essa caixinha aqui, ó eu vou abrir ela em vídeo em breve e é isso, mano tamo junto deixa seu like se inscreve pra mais conteúdo de Cyberpunk gente, tá que tá, hein é nóis um beijo até a próxima e tchau tchau tchau